Galera, beleza? Arras aqui com mais um vídeo, e um vídeo um pouco diferente, né? Com gravação em tempo real, já que, como vocês não sabem, eu pegava e fazia o áudio e depois o gameplay. Aí tinha que juntar tudo no editor. Agora eu tô fazendo aqui uns esquemas mais diferentes, né? A gente tá evoluindo. E eu tô aqui com o meu parceiro Will. Fala aí, Will. E aí? Will é o maior patrocinador do canal, já existente. Ninguém nunca patrocinou o canal igual o Will. O Will é o cara. E o cara mais rico do AQW também, né? Não, eu já não. É isso, é sim. Mas e aí, galera. Hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre os 5 sets de personagens de anime no AQW. E não é tipo o item cosplay, mas sim o personagem que tem o nome do protagonista de um anime ou qualquer personagem de anime com set. É uma coisa bem bacana, por sinal. Eu tava vendo aqui e me surpreendi com alguns. E vocês vão ver isso no vídeo de hoje. Mas antes disso, se você quiser um Hiromart Chaves, daquele que vai caber no orçamento do seu bolso, conheça o Farofa Store, nosso patrocinador oficial aqui no canal, tirando o Will também, claro, né? Bom, o Farofa, meus nobres, tem vários itens de Hiromart. A maioria pronta entrega. Você vai lá, compra, recebe o código em até 10 dias úteis. Além dos Hiromart, também tem serviços de farms, que é um serviço de farms de qualidade, diga-se de passagem. Também possui ali as classes de verificação, como por exemplo o Dragon Lord, Star Captain e Guardian, e até mesmo o Dragon Knight. E por fim, também possui agora os posters moldurados, pra você decorar o seu setup. Então não perca tempo, primeiro link na descrição, e utilize o meu cupom ARRISON para ganhar descontos. Agora sim, vamos lá, Will, ver esse set? Bora. Bora lá. Os nobres, o primeiro set da lista que vamos ver aqui, ó, é simplesmente da Máquima, de Chainsaw Man. Acho que assim se fala, assim se fala, Will. Assim. Olha, olha esse aqui. Não tá tão fiel, tá, mas só tirando essa Necrotic Sword aqui. Mas olha aqui, velho, olha. Tá aparecendo a imagem da Máquima na tela pra vocês verem, mas pô, esse set aqui ficou bem fielzinho. E o nome do protagonista, velho, da mulherzinha, o que tu achou, Will, fala aí? Ficou interessante. É, só tirar essa Necrotic aqui, esse Paragon Pet aqui, o resto tá zero bala. Eu achei da hora. Esse daqui fica no quinto lugar, né, porque tem essa, não é tão fielzão assim, mas pô, o terninho, o cabelinho, até a cara de sonsa, pô, zero bala. Esse próximo char aqui da lista, galera, é o moleque de cueca. Eu não sei se aqui ele é um short ou se é uma cueca verde, mas é o Gon, opa. É o Gon aqui de Hunter x Hunter. Esse set aqui tá, ó, rapaz, o Gon, uma aromba de cuequinha verde. Só essa arma aqui. Essa foice aqui tá fora de contexto, né? Esse aqui tá parecendo mais a arma do Kaito. E esse pet aqui... Posso falar, né? Como é que é? Posso falar uma coisa interessante? Fala, pode falar. Ele tem duas orelhas. Como? Minha mãe do céu, velho. Olha, velho, tá até se levantando umas pedras aqui, agora que eu percebi isso aqui. Mas, pô, velho, esse set do Gon aqui tá... Ó, essa foice aqui, esse pet que tá... E essas duas orelhas aqui, né? A gente tá parecendo um elfo fora de contexto. É, ficou bom, ficou bom. Ah, velho, quebrei com as duas orelhas. Bora pro próximo. Nessa lista de sets baseados em personagens de anime, temos agora... Sasuke! Temos o Sasuke. Olha esse Sasuke aqui, velho. Até o... Como se diz, o kimono de cobrinha do Orochimaru, o maluco colocou. Igual você falou aqui mesmo, se tivesse aquele item lá de tempo de... É AC, né? Um milhão de AC, não é? Isso. Se tivesse o pack de um milhão de AC, seria mais bacana, não é, pô, velho? Mas ficou bem legal. Um cara nível 78, esse moleque que jogou foi pouca coisa. Interessante pra caramba, velho. Foi mesmo. É, mas o que me deixou mais... Como se diz, que eu curti pra caramba foi esse kimono aqui, velho. Esse kimono... Nossa, tá idêntico com o do Sasuke. Tirando o pack lá de um milhão, né? Porque aquilo ali é fanservice fudido. Ó, meus nobres. Isso aqui, agora vamos entrar aqui no... No pódio dos Pica da Galáxia. Temos aqui... Você já assistiu? Ou eu? Esse anime? Claro. Ah, esse anime é o brabo, né? Temos agora o Rimuru do anime do Slime. Eu não sei falar o nome daqui lá, não. Pelo amor de Deus. Mas é o Rimuru Tempest. Diga-se de passagem ou assiste inteirinho. Pelo menos os que tá passando, né? Mas, pô, é a lista 7 do Rimuru, cara. Meu Deus do céu. Que delícia. Que set gostoso. Eu adorei esse set. Na moral, na moral. O que você tem falado desse Rimuru aqui, Will? Me fala. Ficou bem parecido, velho. Até a chaminha negra. É, velho. Nossa, pô. O ataque dele lá, velho. Caramba. Agora que eu fui perceber, velho. Agora que eu fui perceber. Mas só essas mãos esquisitas aqui que tá meio estranho, tá não? É, se eu tivesse tirado, ficaria mais interessante. Mas eu acho que ele só colocou por causa da paleta de cor do... Coisa mais boa, velho. Meu Deus do céu. Olha esse Rimuru, velho. Quem que supere um Rimuru desse aqui? Quem supera? O nosso próximo da frente. O nosso próximo e último. Vamos lá. Bom, Will. Você achou que o Rimuru era o brabo. Mas o que você acha que vem agora? Agora vai vir uma pessoa interessante. Meus nobres, lhes apresento o set inspirado em anime. Com o nome de anime. Mais pica de as galáxias de Aldeventure Quest Eordes. Vamos ver o Kirito. Sim. Temos o Kirito. Kirito Sword Art Online. Mas pra você ter uma noção, olha o set desse moleque. Que sete bala. Tem até a fadinha aqui, velho. Lá da segunda temporada, se eu não me engano. Só que o melhor vem aqui agora, ó. Ó o nome da guild. Esse cara é? Aí vem o nome da classe. Worldmaster. Meu Deus do céu, velho. Esse cara se superou. Kirito level 100. Mano, o que você tem a comentária sobre esse set, Will? Cara, tu foi empenhado, tá ligado? Mano, o mais legal é que esse cara tá com esse set já faz um tempão, velho. Acho que desde o ano passado ele tá com esse mesmo set. Acho que ninguém supera um set desse cara aqui, não. Pelo menos com o Nick, não. Com a criatividade de usar os itens de tudo no jogo, não. Mas essa aí, o Kirito finaliza a nossa lista de personagens de animes. Com sets inspirados em animes. Com nomes inspirados em anime. Aê! Seus consagras, esse foi o vídeo de hoje. Queria agradecer a participação do Will. Fala aí os seus anúncios, não é coisa pra falar? Não, só isso. Mas o que você achou do vídeo, Will? Foi interessante? Nossa, foi muito bom, velho. Interessante ver os cosplay. Achei que você ia falar igual o cara lá. Que demais! Não. Eu não sou tanto dos memes. Bom, meus nobres, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, já comente também se você quer uma parte 2 desse vídeo. Que com certeza eu pretendo trazer. Trago o Will aqui e mais pessoas pra comentar. Mas se você quiser uma parte 2, comente aí parte 2. E é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like pra fortalecer o trampo. Que me ajuda demais. E faz com que eu traga conteúdos assim ou similares a esse. Se for novo aqui, lhe convido a se inscrever. Pra não perder nenhum vídeo novo de AQW que eu lançar. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E nos vemos no próximo. Valeu, falou!